Quero ver o sol atrás do muro Quero um refúgio que seja seguro Uma nuvem branca sem pó nem fumaça Quero um mundo feito sem porta ou vidraça Quero uma estrada que leve à verdade Quero a floresta em lugar da cidade Uma estrela pura de ar respirável Quero um lago limpo de água potável Quero voar de mãos dadas Quero voar de mãos dadas Com você Ganhar o espaço em bolhas De sabão Escorregar pelas cachoeiras Pintar o mundo de arco-íris Quero rodar nas asas do girassol Fazer cristais com gotas de ovário Cobrir de flores campos de aço Beijar de leve a face da lua Lá, 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 A CIDADE NO BRASIL